O Parlamento Nacional e Rússia, Comissão A, trata assuntos constitucionais na justiça, a laudiscução para a resolução, com a prêmio Maxal na Provauna e no Arriba Mesa, Parlamento, a Total e a Zenda. O Parlamento Nacional e Rússia, Comissão A, trata assuntos constitucionais na justiça, o Parlamento Nacional e Rússia, Comissão A, trata assuntos constitucionais na justiça, e a decisão. Então, aí, a condição de discutir vai dar todo o mundo, com a Rússia do Espírito Santo, no Tribunal. E aí, discutir, aprovar uma reunião. Próximo dia, com professor Tamborado, a Comissão & Rússia do